Acompanhamos, nesse final de semana, no domingo, o escárnio da política militante do atual governo quando a ministra da Igualdade Racial viaja a São Paulo para assistir o jogo entre São Paulo e Flamengo com o avião da FAB, pago pelo mais simples trabalhador. Mas o escárnio maior não foi esse. A gente não sabia o que iria acontecer depois. A sua assessora especial de assuntos estratégicos, a senhora Marcele, deu a seguinte declaração numa rede social privada, se referindo à torcida do São Paulo. Olha, Ministério da Igualdade Social, assessora especial de assuntos estratégicos. Ela simplesmente é mestra em políticas públicas e direitos humanos pela UFRJ. Que vergonha para a UFRJ. É por isso que o ensino público e as nossas universidades federais estão despencando cada vez mais no ranking internacional. A UFRJ, por exemplo, está na posição 376 do mundo. É a melhor universidade federal no ranking mundial. E ela também tem o bacharelado em defesa e gestão estratégica internacional. Pois bem, ela tem um post aqui, a Casa Grande surta quando o quilombo se forma na federal. Atividade, ativismo sem freio, é isso que é a política do PT, é um ativismo que vem antes de uma política de Estado. Mas ela se referiu à torcida do São Paulo, torcida branca, que não canta, descendente de europeu safado. Pior de tudo, são paulistas. Então, quer dizer que essa senhora, ela se forma na universidade pública, paga pelo brasileiro. Ela viaja num avião da FAB, pelo pintor, pelo pedreiro, pelo jardineiro, que compra um saco de arroz e esse imposto é revertido aqui para Brasília para fazer essa gastança, vai ao Estado de São Paulo para falar mal do paulista, para ir na casa do São Paulo, no Morumbi, para tratar mal as pessoas que estão lá e que pagam o seu salário. Ela é uma servidora pública. Ministro Aniele Franco, aonde a senhora está com a cabeça de nomear uma senhora dessa? O seu erro, felizmente para você, foi acobertado por uma das declarações mais infelizes, se tratando de um servidor preconceituosa, racista, xenófoba. É lamentável, pouco inteligente, mal educada. Lhe faltou educação, lhe faltou carinho. Lembrando que tinham crianças na arquibancada. Fica aqui mais um registro autoexplicativo do que é o governo do PT no nosso país. Quando a gente olha todo o retrospecto do que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quase quarto mandato da presidente Dilma e a gente resgatou essas pessoas deslumbradas, despreparadas, racistas, o mínimo que poderia acontecer com essa senhora é ela ser exonerada hoje mesmo ou ontem, na segunda-feira. E lhe cabem muitos processos, porque não só a torcida do São Paulo, mas como todo cidadão paulistano que se sentiu ofendido, que denunciem essa senhora por racismo, por xenofobia, porque, afinal de contas, nós somos descendentes europeus, somos portugueses, italianos, alemães, franceses, somos africanos. E é muito triste, como presidente da Comissão de Esportes, eu que tive a oportunidade de conhecer 56 países ver uma representante de um Estado, ainda mais um Estado brasileiro, o quinto maior país do Brasil, dando essas declarações. Muito obrigado, presidente Charles.